Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon Unite e hoje eu vou fazer a minha tier list dos Pokémon liberados ainda até hoje, né? A gente tá no dia 9 de dezembro, calma, não, tá errado, 9 de outubro de 2021 e a gente tem aí, acabou se liberado o Silvio e ele já foi nerfado e eu vou fazer minhas considerações. Duas coisas, primeiro, eu sou um treinador que já tá num ranking master, eu tenho jogado bastante ranqueada tenho visto várias composições, o que eu vou falar aqui vai ser expressamente minha opinião você pode ter a sua opinião completamente diferente, então o campo de comentários é seu amigo pra você conversar comigo numa boa, não quer dizer que eu sou o rei da verdade, muito pelo contrário é somente a minha visão. E segundo, pode ser que você tenha recebido esse vídeo mais pra frente então muita coisa pode mudar, tá? Pode ser que de repente o Pokémon que eu falei que é fraco hoje esteja extremamente forte, então tem que levar essa referência se você de repente tá vendo um vídeo muito antigo, verifica no canal se não tem já um vídeo atualizado, beleza? Antes de a gente começar, eu convido a você que gosta de Pokémon Unite ou de jogos mobile em geral vai se inscrevendo, deixando seu gostei e compartilhando esse vídeo com seus amigos, tá? Então vamos lá, a gente tem aqui embaixo, ó, todos os Pokémon atualmente só tá faltando escondidinho aqui o Tailor, peraí a gente não pode deixar o Tailor esquecido no churrasco, tá? Pra vocês entenderem, vai funcionar da seguinte forma, a gente tem algumas aqui as coisas que vocês podem ver, né? Temos o top do momento, que são aí os mais fortes do momento os excelentes, que também são tão bons quantos, mas ainda tem os melhores ainda, né? que são os preferidinhos os bons, que você pode utilizar tranquilamente, razoáveis e ruins tudo isso em relação ao meta, tá? Em relação ao meta, beleza? Vamos começar utilizando aqui o Mr. Mine como opção eu acho que o Mr. Mine é um Pokémon muito interessante no sentido de ser suporte, né? O Mr. Mine tem vários tipos de combinação de golpe onde ele pode colocar paredes no meio do caminho ou de repente fazer até stuns, né? jogando alguém realmente na parede, deixando stunado, que é muito bom agora, como que ele é, ao meu ver, desenvolvido aí? Se ele é um top do momento? Infelizmente eu não acho que ele é um top do momento com o Pokémon do tipo suporte, tá? Excelente? Cara, eu acho que ele é um Pokémon muito bom sim mas eu não a encaro como um Pokémon super excelente no sentido de ser aí de suporte na minha percepção, ele está aqui como bom, tá? É claro que ele pode ser aí, dependendo do nível do jogador você pode deixar ele excelente jogar muito bem, fazer uns combos muito bacanas mas ele é um pouco difícil de se lidar já que você tem que posicionar as paredes caso você utilize elas, né? De uma forma, é mais difícil no Joy-Con não é tão fácil como se fosse repetido um teclado e mouse então existe um pouco de adaptação, um pouco de treino, né? Então precisa um pouquinho mais mas ele pode ser sim excelente mas eu acho que pela dificuldade dele no geral para as pessoas eu acho que ele vai ser bom, tá? Pode ser muito frustrante por conta disso Temos aqui o nosso querido Snorlax Bom, o Snorlax ele é um defensor, né? Ele tem vários tipos de formas de ajudar o seu amigo aliado utilizando, por exemplo, a barreira aquela barreira dele é muito eficiente seja para empurrar a galera para não marcar pontos seja, de repente, para ela não deixar a galera ir perto dos ápidos então assim, ele tem umas funções muito interessantes dando stun também, pulando em cima do adversário e ele também pode recuperar vidas bastante dependendo da situação, utilizando sua ultimate então, na minha percepção, eu acho ele um jogador excelente um Pokémon excelente para você poder utilizar porque se você souber combar bem o Snorlax cara, vai ajudar aí muito, principalmente em objetivos principais seja a Dread, seja, de repente, bloqueando entrada aí de Pokémon para eu te fazer pontuação ou até mesmo os ápidos então, ele é excelente no meu ponto de vista Agora, na sequência, a gente tem mais um Pokémon que é, no caso, aí o Suporte e aqui a gente tem a Blissey A Blissey tem vários tipos de combinações de ataque como todos os outros Pokémon mas a Blissey, ela dá uma quantidade de vida que é já da característica dela, né? da Blissey o que eu acho que é bem, bem roubado no sentido de ser positivo você tem altos tipos de ajuda que você pode dar ao seu aliado que, cara, é uma grande quantidade de vida que você pode ganhar vários suspiros que vai poder te ajudar a ganhar uma teamfight além também da movimentação da Blissey, né? a Blissey pode deixar você se movimentar mais rápido e tudo mais então, eu acho que a Blissey também é um Pokémon muito, muito, muito bom e eu acho que ele está entre os tops do momento, tá? na minha percepção ele é aí o melhor suporte do momento dentro do Pokémon Unite porque realmente ele ajuda demais e na teamfight, na composição de um time cara, ela é muito boa também, tá? já temos aqui o Pokémon Pikachu é um Pokémon aí que realmente é muito o pessoal ama o Pikachu, né? é um Pokémon da franquia ele é muito icônico e tudo mais você pode obtê-lo de graça aí caso você fez o pré-registro e tudo mais então, assim, o Pokémon Pikachu ele é um atacante ele tem aí ataques muito interessantes onde ele pode utilizar Electro Ball que dá um stun pode usar o teammate dele também que dá uma grande quantidade de dano em área mas eu acho que, infelizmente, o Pikachu não pode ser... não está no momento onde ele é o top do momento, tá? eu não acho que ele é o melhor no caso, para poder ser o escolha aqui eu acho que tem Pokémon melhor para ser escolhido no lugar dele excelente também não daria eu acho que em termos de competitivo na minha opinião eu acho que o Pikachu não serve muito para eu te seletivizar no competitivo porque existem outros Pokémon que eu acho que se encaixam melhor no meta atualmente para você utilizar em ranking, tá? então, em uma ranqueada eu acho que não vale a pena eu vou colocar ele como bom, tá? ele não é ruim ele é bom mas não chega a ser excelente ele não vai ser aquele Pokémon que vai fazer completamente diferença dentro do jogo que vai fazer de repente você ganhar ou perder o jogo assim, ele é bom mas, né? tem Pokémon melhor Gardevoir Gardevoir é um... temos um problema nesse Pokémon bom, a gente sabe que tem muito Pokémon que tem a tal do early game o começo que é mais... bem forte o Pokémon, né? que ele é mais forte o mid game e o late game cara, o Gardevoir ele começa como routes infelizmente ele é muito fraco se você não conseguir deixar ele forte rapidamente vai ser difícil você poder ajudar o seu time então, pra você jogar Gardevoir já existe um pouco mais né? você tem que de repente fazer ele um jungle ou de repente você tem que combinar com o cara que anda indo na sua lane te ajudar a farmar pra subir de nível porque infelizmente ele somente com o teleporte confusão não vai ter tanta consistência e isso pode ser muito crucial dependendo se ele ficar muito under level baixo nível em relação aos adversários vai ser difícil ele dar dano né? porque realmente os combos da Gardevoir são incríveis ainda mais que a ultimate é aquela ultimate incrível que pega todo mundo aproxima pra o centro da ultimate dela cara, isso daí eu já consegui utilizar a Gardevoir pra mudar o game principalmente perto dos ápidos pegou todo mundo ali no meio pegou todo mundo ficou todo mundo estunado tomando dano dela cara, é incrível porém desiste algumas coisas que pode deixar ela ruim então assim se não fosse esse early game um pouco fraco eu colocaria ela com certeza entre excelente né? top do momento não mas excelente com certeza tá? mas ela sim faz muito dano ao meu ver pode sim ser utilizado na ranqueada tranquilamente porém o early game dela é muito fraco e pra isso você depende de muitas variáveis pra que ela seja bom o resto do jogo tá? então eu vou deixar assim ela bom gostaria de deixar ela excelente gostaria de deixar ela excelente mas depende de muitos fatores como é um jogo que você depende de outros jogadores no total de 5 né? então assim pode ser que ela seja incrivelmente boa mas se não tiver um early game bom vai ser complicado tá? Absoe é um pokémon também muito utilizado normalmente o pessoal utiliza na jungle na parte do mid né? o Absoe ele tem o diferencial dele que ele dá bastante crítico né? então se você tiver de costas pra ele cara a quantidade de dano que ele dá é absurda mas o ruim do Absoe é que realmente ele não consegue aguentar muito dano ele é aquele tipo de pokémon que dá dano mas não consegue tancar muito dano e por esse motivo eu também não acho que ele seria um top do momento tá? então assim caso você utilize o Absoe de uma forma excepcional claro ele pode fazer muita diferença mas atualmente no meta do jogo eu acho que ele também está como bom pô Tegra você vai deixar tudo no bom né? vai ficar em cima do muro não é que realmente de fato a sequência que a gente está seguindo aqui agora eu acho que é assim o Absoe é bom sim mas infelizmente dependendo se o pessoal saber jogar focar ele pra não deixar ele agir sabe? esse tipo de coisa pode ser deixar o Absoe bem fraco em determinadas situações mas se o Absoe não estiver sozinho e conseguir fazer algumas kills bem assim bem estratégicas cara ele é muito bom sim tá? então dá pra utilizar ele sim na ranqueada caso você queira agora a gente tem aqui um que singelamente eu acho muito legal né? é o Nine Tails de Alola o Nine Tails de Alola aparentemente pode ser que você até se engane que ele é tipo um defensor né? porque ele tem muitos ataques que fazem o que? que diminuem aí a velocidade do inimigo que fazem aí o stun então ele tem tudo aí uma característica que pode ser que você engane mas ele é atacante tá? então assim tem várias combinações que você pode utilizar sim ele e cara a ult dele é claro dá aquela congelada total em todo mundo que pode ser primordial em diversos momentos o Tom também temos o Dread Now temos também Team Fights né? e o próprio Zapdos e claro aquela aura que ela coloca no chão que é muito importante vai aumentar aí a velocidade de ataque dela o que é bem interessante tá? eu acho que atualmente ela é um Pokémon que dá bastante controle pro time ela vai ajudar bastante né? utilizando aí as suas lentidões utilizando aí também a aura dela então a cada três ataques ela também dá aquele slowzinho então assim eu acho que no momento ela está sim como excelente ela é um Pokémon excelente que você pode sim se bem utilizada tá? você pode sim fazer belas diferenças na sua na sua composição do seu time então considere-se sim utilizar a Nine Tales tá? agora a gente tem aqui um Pokémon que particularmente está bem forte mesmo tá? ele é um Pokémon que é o nosso Venossar o Venossar o pessoal antigamente estava utilizando o Solar Beam mas agora com uma combinação diferente meu amigo o Venossar ele está não só dando muito dano mas ele também está resistindo muito dano como assim resistindo muito dano? ele tem agora galera eu vou ter que regravar essa parte tá? com sem blusa e tudo mais mas eu vou comentar suceitamente o que eu falei do Eagle Tough e do Venossar tá? o Venossar tirando o Solar Beam e ficando com o Pedaldense e também o outro ataque que ele é em área cara ele dá muito dano e recupera muito dano né? o Giga Drain então ele é muito bom muito forte tá muito OP dá pra você dá triplo kill quadra kill ele é muito forte então sem mais delongas ele com certeza ele é um dos tops do momento tá até com o S aqui né? top do momento momento então assim tá muito muito bom sim tá? e agora a gente vai comentar rapidamente também sobre o Eagle Tough tá? peço que daqui a pouco vai voltar tudo normal aqui e bom relação ao Eagle Tough ele é um ótimo suporte ele tem o Sing que deixa todo mundo dormindo ele também tem aqueles tapas malditos que dão muito dano e também deixa o Pokémon parado cara ele tem uma ultimate também incrível eu adoro o Eagle Tough pra você colocar ele numa team fight ele vai te ajudar e o League Game também ele vai te ajudar em muito se tiver ele junto com você cara o Eagle Tough é incrível tá? ele não sei que vai ser melhor que a Blissey na minha opinião mas ele com certeza tá como um Pokémon excelente coloca ele com a Sing não vai com aquele rolo compressor não vai com a Sing vai no meio da batalha deixa todo mundo dormindo aquele segundinho essencial pra fazer diferença na team fight e também a sua ultimate que ajuda demais também beleza? muito bom o Eagle Tough adoro desde o League Game até o League Game Garchomp meu amigo infelizmente Garchomp na minha singela opinião ele vai já aqui pra baixo eu não vou nem falar muito ele infelizmente tá ruim tá ruim merece aí umas modificações tá? ele infelizmente não tá sendo relevante no meta se você coloca ele para colocar aí uma ranqueada infelizmente ele não tá dando aí tanta diferença e sim ele dá uns stun né? tá aquelas ataques dele vai embaixo da terra e tudo mais mas eu acho que infelizmente ele não está relevante no meta atualmente merece ter uma mexida pra poder ficar melhorzinho tá? infelizmente ele não faz grande diferença prefiro muito mais por exemplo que a gente já fez a classificação do Absol muito mais o Absol do que o Garchomp então assim infelizmente o Garchomp poderia ser melhor sim mas calma eu sei que o Garchomp é um All-Arounder não é um atacante eu sei disso mas ele poderia ser melhor porque os outros All-Arounders que a gente vai comentar como por exemplo o Lucario putz cara você vai ver que vai deixar ele lá no chinelo tá? bom vamos lá falar do Lucario o Lucario é um Pokémon que tem extrema extrema relevância no meta hoje em dia tá? você pode utilizar ele tirando aquele bug que tiraram do Extreme Speed que dava Hit Kill a gente tem que eu utilizo bastante o Lucario nas ranqueadas eu gosto de utilizar o Power Up Punch o Power Up Punch se você souber utilizar ele certinho vai ser muito bom pra você dar grandes ataques de mais de mil de dano e também pra você conseguir dar Olé nos seus inimigos e conseguir fugir de teamfights e conseguir sobreviver tá? juntando com o Bonnie né? o Bonnie que ele joga também é uma ótima forma de você conseguir dar o stunzinho no seu inimigo e também conseguir dar outros Olé pra fugir eu faço diversas plays utilizando esses dois ataques e pra conseguir fazer aí a consistência de dar o engage chegar em cima dos Pokémon e pegar dar um stun dar uma grande quantidade de dano roubar os ápidos como já fiz várias e várias e várias vezes com ele cara ele é muito bom e não só né ele é um Pokémon All-Rounder então assim ele também tem aí o aspecto de ser mais tank você não vai utilizar por exemplo ataques eu pelo menos não utilizo né os health itens do tipo ofensivo eu utilizo por exemplo Bud Barrier Scoreshield e Focus Band tudo coisa que dá HP que dá defesa que dá escudo então mesmo assim ele já fica muito muito forte e eu acho que com certeza ele tá um dos tops do momento sim obviamente que ele não é tão fácil de se jogar você tem que saber aí utilizar na hora certa os ataques e tudo mais mas ele sim é um ótimo Pokémon se você tiver um Lucario no seu time na ranqueada com certeza se o cara souber jogar bem vai fazer diferença positivamente no seu time beleza? bom seguindo aqui a gente tem Crustle cara Crustle com certeza é um Pokémon muito bom tá? já vou adiantando isso e aonde você coloca ele tá aí o Crustle onde eu coloco ele? bom o Crustle é um Pokémon defensor o que é muito bom ele consegue empurrar a galera ele tem aquele esquema de poder fazer a movimentação que é muito boa dele e a ult dele cara dá uma quantidade de dano bacana e também deixa ele com muito shield se você tiver um Crustle bom no seu time cara vai ser difícil ele ser derrotado se você tiver um Crustle no time inimigo também você vai ver o quanto é difícil derrotar um Crustle então se você tiver jogar com ele cara vai ser muito bom eu vou considerar ele como excelente defensor junto com o Snorlax tá muito, muito, muito bom aconselho você utilizar o Crustle e o Crustle é fácil você utilizar através aí também de você conseguir ele na quest pelo menos até hoje tem uma questzinha que você consegue ele o que é muito legal tá na sequência temos o Greninja o Pokémon que foi nerfado muita gente achou que de repente ele até sairia do meta mas ele ainda continua no meta o pessoal não tá utilizando mais o Surf tá utilizando o Cheruken né que é aquele dano de longe e olha eu particularmente utilizo bastante Greninja gosto de utilizar tanto na Lane quanto na Jungle ambos funcionam muito bem e olha o Greninja é um Pokémon que ele não é muito tanque né também porque não é não é a função dele né ele é um Pokémon que não pode sofrer muito dano tem que ficar de longe porque se alguém focar ele vai acabar aí matando o Greninja ele acaba não conseguindo dar muito dano se for focado então assim tem que se posicionar muito bem pra você conseguir aí fazer bastante gameplay boa eu particularmente consigo dar bastante dano pro time oponente utilizando o Greninja eu adoro utilizar ele nas ranqueadas não colocaria ele no top no momento porque eu acho que a ultimate dele poderia ser um pouquinho maior em comparação por exemplo o Cinderace eu acho que também por esses Nerfs ele com certeza estaria no top no momento mas eu vou colocar ele como excelente tá ele é um excelente Pokémon mas infelizmente pelos Nerfs ele não ficaria no top no momento mas ainda assim ele é muito utilizado se você souber utilizar o Greninja com os ataques do clone que é muito legal também ou o próprio aí que dá aquele Smoke os dois são bem interessantes pra utilizar sim então manda bala pra você utilizar o Greninja tá Teloflame cara é um Pokémon bem interessante eu acho mais ele útil na Jungle do que na própria Lane o Teloflame praticamente aí é utilizado sim mas raramente eu tenho visto nas ranqueadas ele é sim utilizado pra pessoa que sabe jogar bem se tem um cara que joga bem de Teloflame vai fazer diferença assim na gameplay tá ele é um Pokémon que consegue aí dar bastante dano utilizando Fly dele ou de repente se você utiliza Brave Bird o próprio Ultimate dele que empurra todo mundo isso aí de repente em momentos críticos vai ser muito legal mas eu acho que existem Pokémon melhor dentro do método do jogo pra ser excelente pra ser top do momento em questão de atacante tá eu acho que ele está aqui na linha do bom tá poderia ser melhor mas a gente tem outros Pokémon como o próprio Greninja que eu comentei pra vocês o próprio Alolunan e Tails eles são excelentes eu acho que o Teloflame ele é bom pode ser muito bem utilizado mas tem Pokémon melhor Allrounder temos aqui agora dois Allrounder temos aqui o Machamp cara Machamp é um ótimo Pokémon early game já consegue dar pressão na line tá não vejo muita galera utilizar ele é Jungle claro que dá pra você utilizar Jungle mas ele é um Pokémon que realmente de fato tem uns combos bem interessantes Crosshop é um Pokémon que dá um engage vai pra cima o Submission também faz o Pokémon ficar aí bem rápido pra correr ou de repente pra fugir enfim ele é muito interessante pra você poder utilizar numa composição de um time bacana tá então assim se você tiver de repente uma Chop no começo com você na lane cara se o cara souber jogar bem ele vai fazer boas jogadas com você e vai ajudar bastante a marcar pontos então eu acho que ele é um Pokémon Allrounder ok bom mas tem melhor então assim por isso que eu tô colocando aqui tá mas ele é muito bom sim dá pra você poder utilizar e aí Tag cadê razoável vai ficar só no bom vai deixar todo mundo no bom assim ninguém vai reclamar não calma lá vamos lá vamos lá a gente vai chegar lá Charizard Charizard é um ótimo Pokémon no começo ele é um pouquinho fraquinho mas depois ele vai ficando mais forte ele não é tão fraco e ele game que nem por exemplo o Gardevoir tá tudo bem que eles tem aí funções diferentes ele é Allrounder mas ele é um Pokémon que tem aí uma ultimate incrível fica sobrevoando consegue ir até lugares inacessíveis no mapa pra você poder fugir ou de repente pra você atacar além também de dar aquele né mundo daquele ataque que gira aí a lua e dá aquele dano em todo mundo dá dano em área e também tem aquele Fire Blast que é muito legal que dá um dano em área e dá slow através também um Burn dele que é incrível então assim eu vou utilizar ele já utilizei ele muitas e muitas vezes nas ranqueadas eu vou colocar ele como Allrounder muito bom que acaba sendo excelente né ele é excelente ele é forte ele dura bem dá muito dano na batalha ele tem um belo controle de lane e também a ultimate dele é bem interessante ter aí a opção de não conseguir tomar stun ele fica voando e tudo mais e é bem interessante sim utilizar ele tá então ele fica como excelente Zero Hora um Pokémon aí que foi utilizado de graça né na parte do console também foi liberado agora pra mobile também de graça você consegue ele de graça por ele ser um Pokémon muito acessível ele é muito bom você utilizando de charge ele dá dano em área o que é muito muito interessante pra você poder pular de repente no Dreadnall no Rotom no Zapdos é excelente Pokémon pra conseguir dar aquela roubada eu já roubei muito Pokémon é próprio Bench Zapdos e Dreadnall utilizando o Zero Hora eu particularmente não uso Spark utilizo o Volt Switch pra gosto de dar aqueles desolés de repente pular e o cara vai atrás de mim de repente eu voltei pra aquele lugar que eu tava enfim e obviamente é o ultimate dele que dá muito dano e um Pokémon dá mais de mil de dano se você estiver utilizando aí pra colocar no Zapdos ele vai dar um dano no Zapdos que pode roubar sim o Zapdos e fazer aí completamente a diferença no jogo então é assim ele é um Pokémon excelente com certeza se você souber jogar com ele meu amigo vai sim podendo aí tá muito dano e também dá muita pontuação pro seu time um ótimo Django de Zero Hora vai fazer muita diferença agora a gente tem um Pokémon que particularmente eu gostaria que eu gosto muito do Slowbro mas o Slowbro tomou tanto Nerf meu amigo mas tanto Nerf que infelizmente ele não tem meta ele não tá tão ruim assim eu vou deixar ele no razoável tá por dó não mas assim ele tá razoável infelizmente ele não tem muito meta o ultimate dele é muito interessante lembra um pouco aí do LOL você joga LOL tem aquele né que é o ultimate que dá segurada no inimigo então assim ele é bem interessante de ser utilizado mas infelizmente vai atrás do Nerf que ele teve vou deixar ele como razoável poderia ser melhor Slowbro uma pena mas tá aí tá Cinderace um Pokémon muito muito interessante dá muito dano ele tem umas características muito parecidas com Greninja porque eles são Pokémon de atacar de distância o próprio Cinderace aí tem também a sua parte de ataque básico que dá aí uma queimada no Pokémon também inimigo ele também tem skill que pode deixar ele um pouco invulnerável e poder dar aí uma movimentação né o Fireball também dele é bem interessante a ultimate dele seja ser superior ao próprio Greninja por causa da distância que ele consegue percorrer você pode pegar a sua ult do Cinderace e colocar aí escondidinho dentro de uma moita e acertar e roubar o Zap sem ninguém te ver então ele é muito interessante a gente até trouxe aqui no canal como você roubar o Zap você pode clicar no card eu vou colocar ele por essas detalhes desses detalhes que tem comparecido com Greninja tipo ultimate tipo ele ser um Pokémon um pouco mais forte que dura um pouco mais na batalha que o Greninja eu vou colocar ele como top do momento também junto aí com o Venossar que são bem fortes tá é o negócio um Pokémon que é do tipo suporte aonde que ele fica Tiger pô um é o negócio ele sim dá um dá um belo no suporte ele dá bastante shield ele recupera a vida tem aquela aura bacana dele né quando ele dá ultimate ele fica aí invulnerável voando um pouquinho em volta o que é realmente muito interessante mas sim te fazer em comparação como por exemplo o Glituff que tem o Sing que deixa todo mundo dormindo né como por exemplo também a Blissa que cura pra caramba então assim eu vou deixar ela como boa tá acho que em questão de suporte você pode utilizar uma Glituff você pode utilizar uma Bliste é claro que você pode utilizar o meu negócio mas na minha opinião ela está no bom tá então tem uma Miuca que bem forte tá entre excelente e bom Kramuran pode ter muita gente que não vai gostar do que eu vou falar tá já vou avisando não precisa ficar bravo não precisa ficar bravo olha só Kramuran ele é um Pokémon que tem um ultimate incrível ele consegue atacar de longe muito rápido os Pokémon se você tiver de repente na moita você pode surpreender dando muito ataque ele tem agora aquele esquema da poça onde ele pode mergulhar e dar tipo um TP né dá um dano maior no pessoal e dá uma lentidão no pessoal que está dentro da poça e tudo mais olha eu acho ele um Pokémon assim que na minha singela opinião no meta atual em questão de Pokémon que está atacando um Pokémon razoável tá eu prefiro até utilizar o Pikachu do que o Kramuran já falei calma calma é a minha opinião não quer dizer que a verdade é absoluta mas é a minha opinião você pode comentar aqui embaixo o que você acha se você concorda se você não concorda na mesma esquema a gente tem aqui o nosso Gengar cara Gengar estava ali incrível top no momento dando dano em todo mundo quebrando barraco mas ele sofreu nerfs né então ele sofreu nerfs do que acabou deixando ele menos OP e saiu dos top do momento infelizmente ele não está lá mais como as estrelas e eu acho na minha singela opinião que tem como você conterar dá para você conterar o Gengar e por esse motivo eu acho que o Gengar atualmente ele está com um Pokémon bom para razoável tá eu prefiro utilizar muito mais um zero a hora com o Pokémon eu prefiro muito mais utilizar de repente um Absoe né então assim pelos nerfs desculpa Gengar eu sei que você é um Pokémon incônico eu amo você eu acho ele incrível mas ele foi nerfado em minha opinião dá para utilizar outros é claro que tem gente que ainda utiliza ele na parte do Jungle tá ele é muito roubado em algumas coisas o ultimate dele é incrível e tudo mais ele fica invisível aquela coisa toda mas ao meu ver ele está no razoável tá tem outros Pokémon que eu posso usar como prioridade muito mais agora o que você vai gastar você vai gastar suas moedinhas para comprar um Gengar ou você vai gastar suas moedinhas de repente para comprar um Pokémon como o Lucario tipo assim ou de repente como outro Pokémon atacante por exemplo vai é o Cinderace ou de repente sei lá sabe tem outros Pokémon que você pode utilizar o próprio Charizard né tudo bem que são momentos diferentes são atacantes vamos na mesma linha vai como ele é atacante o próprio Cinderace o próprio Greninja o próprio Venom Sar todos eles fazem aí um papel muito melhor ao meu ver tá mas ele pode ser sim utilizado mas na minha opinião ele tá razoável agora a gente tem o Blastoise um cara que é colocado como um defensor mas ao meu ver cara meu amigo ele tá também como atacante ele fica ali no né meu Deus o cara dá muito dano e eu particularmente sou do time que utiliza surf porque o surf dele é o maior dentro do jogo você consegue se locomover numa distância absurda tanto pra empurrar os oponentes como pra se locomover cara é incrível e você pode também utilizar aí o Hydro Pump empurrando a galera que em momentos pode ser muito bom pra tirar o pessoal do círculo pra tirar perto do objetivo ele é muito interessante e é só ultimate então nem se fala dá muito dano stunzão mano é muito bom você pode até combinar com o Eject você utiliza sua ultimate utiliza o Eject se posiciona e dá dano em todo mundo em área cara é incrível eu tenho utilizado muito ele utilizei muito na questão da ultra quando utilizei na ultra na solo Q pra chegar na master cara utilizei muito ele então ele é um pokémon que pra mim ele é um defensor incrível tá então ele tá aqui em cima como tops do momento na minha opinião com certeza tá Blastoise agora a gente tem um pokémon que eu acho que eu estava esperando mais não sei você a gente viu a combinação aí das skills dele que né o Mamoswine é um pokémon incrível que dá muita lentidão que consegue dar stun que consegue movimentar dependendo da skill né movimentar o pokémon de um lado pro outro tornando ele um bloco de gelo mas eu achei que ele poderia ser melhor eu achei um pokémon que poderia ser ainda melhor pela premissa que ele estava trazendo ele é bom dá pra você utilizar sim se você for um Mamoswine bom dentro do pokémon United dá pra você fazer diferença sim na gameplay mas eu não vou colocar ele como um pokémon aqui como na parte de excelente vou deixar ele como bom gostaria de deixar como excelente mas infelizmente ele aí né da minha singela opinião eu já achava que ele poderia ser um pouquinho melhor e agora o Silvio que acabou chegando o nerf ele acabou sendo nerfado dois ataques deles diminuiriam a questão de dano ele estava ali ó primeirão top do momento pokémon excelentíssimo dando dano carregando quebrando deixando todo mundo tiltado um pokémon aí que está sendo incrível porque realmente ele dava muito dano e não só dá muito dano ele recupera muito dano mas ele infelizmente não vai ser agora um dos top do momento pelo nerf vou deixar ele aqui nos excelente é um pokémon muito bom é novo muita gente não tem porque tem aquela questão de moedas semanais e tudo mais por isso eu estou utilizando muito mas vamos ver nas próximas semanas se eles vão ser nerfados se vai ter mudanças e tudo mais mas por enquanto essa daqui é a minha tier list tá essa aqui é a minha atual tier list quero saber a consideração de vocês aqui embaixo compartilha esse vídeo com seus amigos fala lá dá uma olhadinha ele foi muito meio assim né deixou muito muito no bom muito no excelente se fosse eu eu jogava lá de repente o pikachu no ruim não sei né então assim quero saber a opinião de vocês compartilhem é aqui a minha opinião em relação a tier list atual do pokémon knight não esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima valeu um abraço tchau tchau